Olá pessoal, bem-vindos aqui no nosso canal. Bem, eu não sei se você vai estar assistindo pelo canal Casal Abençoado da VAM ou se você vai estar assistindo pelo canal Andréia Apaixonada por Animais. Mas em qualquer um desses dois canais, porque esses dois canais são meus, você vai ser super bem-vindo sempre, vai ser sempre um prazer estar aí com você do outro lado. Se você não conhece um, se você conhece um e não conhece o outro, eu te convido para conhecer Andréia Apaixonada por Animais e Casal Abençoado da VAM, ok? Bora lá! Hoje nós vamos falar sobre essa maravilha aqui, sobre esse produtinho aqui, que é o famoso vinagre de maçã. Bem, só que esse aqui, ele é orgânico, tá? Esse é o ideal para a gente usar nos nossos cabelinhos. Eu, durante muito tempo, eu usei vinagre de maçã, mas eu não sabia. Eu usava aquele normal, que a gente compra no supermercado para temperar a salada. Depois, estudando, aprendendo, né? Que a gente está aqui todo dia para aprender, todos nós temos que aprender, cada dia a gente vai aprendendo. Eu aprendi que o ideal dos nossos cabelos é o vinagre de maçã orgânico. O cheiro é a mesma coisa, ruim. Cheiro de vinagre, vamos ser muito sinceros, cheiro de vinagre é muito ruim. Mas fique tranquilo que não vai ficar no seu cabelo, que depois você vai fazer aquela hidratação, você vai colocar seu creme, seu condicionador, seu creme, seu levin e vai tirar, com certeza, o cheiro disso aqui. Porque quando você está preparando ou coisinha fedorenta, que é vinagre. Gente, fala sério, você gosta de cheiro de vinagre? Se você gosta, comenta comigo. Eu não gosto de cheiro de vinagre. Mas, Andréia, para que serve o vinagre de estimação orgânico no nosso cabelinho? Bem, ele serve para muitas coisas. Entre elas, equilibrar o PH do nosso cabelo, tá? Ele serve para equilibrar. Ele serve para selar as cutículas. Ele serve para dar uma restaurada nos nossos cabelos. Sim, gente. Então, mas depois que você passa por processos químicos, né? Descoloração, progressivas, enfim. Tudo que é química que entra no nosso cabelo, com certeza dá aquela detonada no cabelo. E o vinagre de maçã, ele chega para dar esse up, para dar essa melhorada no nosso cabelo. Quantas vezes por semana você pode usar o vinagre de maçã? Eu uso duas vezes na semana, tá? Uma hora eu faço com shampoo. Eu coloco duas colheres de sopa de shampoo e uma colher de sopa de vinagre de maçã, mexo, aplico no cabelo. E na outra vez, eu vou fazer com o condicionador ou com creme hidratante, tanto faz. Vou colocar duas colheres de creme hidratante ou de condicionador e uma colher. O vinagre sempre é menos, tá? É sempre uma medida mesmo. E uma medida de vinagre de maçã. Vou mexer, mexer, mexer e vou aplicar, deixar o tempo, enxaguar e finalizar com meus produtos de finalização normal. Nossa, tô assim, mas tá vazando aqui. O cheiro já tá que tá. Então eu aconselho você aí do outro lado comprar essa garrafinha aqui. Eu comprei numa loja de produtos naturais. Paguei 20 reais nessa garrafinha. Tem 400 ml. Foi 20 reais. Eu não sei quanto que é na sua cidade. Fala comigo quanto que custa uma dessa aí. Na sua cidade, vinagre orgânico, tá bom? Lembrando novamente. Não é aquele do supermercado, não. Que fica junto com os outros, não. Esse é orgânico. De preferência, compre em loja de produtos naturais. Que aí você vai encontrar com facilidade. Olha aqui, tudão? pra ver. Orgânico. Tá escrito aqui. Orgânico. Então essa minha diquinha de hoje. Nosso videozinho rapidinho. Passar essa dica pra vocês. Um produto baratinho. Um produto que você pode usar com seu shampoo, com seu condicionador, com seu creme de pentear. Creme de pentear não. Com seu condicionador, ou com seu creme de hidratação, tá? Pra ajudar a dar uma melhorada nos seus cabelinhos. Beijo. Se você ainda não é inscrito no canal Casal Abençoado da VAM ou no canal Andréia Apaixonada por Animais, se inscreve nos dois, segue nos dois, deixa um like nos dois, tá bom? E se quiser, deixa um comentário também. Beijo.